Quando a gente perde um filho, um ente amado, um ente querido, a gente morre junto. A gente morre junto com eles, a gente entra dentro do túmulo. Meu nome é Raquel, eu sou mãe do Daniel e da Bruna, tenho dois filhos e são presentes de Deus na minha vida. Não sei nem como agradecer a Deus os 27 anos de convivência que eu tive com o Dani. Ele trabalhava na Reframax. Ele ia sair, eu já tinha ido em várias obras, mas essa seria a última. Lá nessa obra, ele teve a oportunidade de se realizar, de se sentir valorizado ali pelo potencial que ele tinha. Ele ficou desaparecido dois meses e a gente pergunta como que a gente aguenta essa ausência, essa sem a matéria, sem o corpo para você enterrar. Quem não tem fé, eu não sei como sobrevive, porque é um vazio que fica assim dentro da gente e só preenche com essa esperança. Os olhos nunca ficam secos mais, porque sempre vem uma lágrima assim de saudade, uma lágrima assim de lembrança. A fé para mim é a gente olhar para a cruz de Cristo e ver tudo o que ele fez, a vida, a morte e a ressurreição dele. E a gente crer naquilo que a gente não vê. Não é fácil, né? A gente caminhar com esse vazio, são três anos. A última vez que falamos com o Dani foi na quinta-feira à noite e foi um momento de um sinal muito grande de Deus, porque o meu marido falou para mim, o meu marido conversou com ele primeiro, depois eu conversei. E meu marido falou assim, Raquel, o Dani estava tão bonito. Gente, eu até emociono. Ele parecia que ele estava envolto numa luz, ele estava claro. Parecia que ele estava envolto numa luz. Eu falei assim, Nando, eu também senti isso, parecia que ele estava claro, estava iluminado. E no dia seguinte, nós perdemos, né? Perdemos não, porque a gente sabe onde ele está, né? Ele voltou para a casa do pai e a gente não se encontrou mais em matéria. Hoje, a gente enfrenta essa realidade da ausência dele. Não sabemos até quando que a gente vai ficar separado, só Deus sabe. Mas que a gente tem que continuar a nossa missão aqui. Lá na igreja, Nossa Senhora de Fátima, eu e meu marido, junto com o Padre Fernando, criamos a Pastoral do Luto. Então, tivemos alguns encontros na igreja, onde iam pessoas realmente, assim, desesperadas, revoltadas, né? E eu e meu marido, a gente sempre tentava conversar com essas pessoas, né? Porque a fé é uma coisa que tem que ser realmente alimentada. E nós tínhamos, assim, parece que essa obrigação com Cristo de passar uma força que a gente ainda estava fortalecendo para aquela pessoa que perdeu um filho no acidente, que estava, né, desesperada. Eu espero poder ajudar muita gente com esse testemunho de fé. A ideia do Instituto da Refra Max foi isso, né? Ele surgiu no intuito de poder ajudar as pessoas, né? Então, a Refra Max, ela tem trabalhos em vários estados. Então, em cada estado, esse Instituto do Dani ajuda entidades carentes. E aqui em Belo Horizonte, eles deixaram o Nando e eu, né, o meu marido e eu, escolhermos o lugar que a gente queria para prestar essa ajuda. Então, nós escolhemos essa creche como uma forma de manter o nosso filho vivo, né? Com aquele que ele era um homem de caráter, um homem humano. A minha realização é ter tido dois filhos com caráter, dois filhos com valores, né? E o Dani começando a vida profissional dele, ele foi por méritos dele, né? O Ciências Sem Fronteiras, para Pittsburgh, e eu falo até que hoje eu vejo que isso foi um sinal de Deus na minha vida, uma preparação para ele, essa separação que um dia nós íamos ter que ter. Porque para o pai dele, para mim, era bom ficar longe dele, era o fim. Eu prefiro acreditar nisso, né? E que meu filho hoje, e todos os danos que foram para Cristo, que as mães podem ficar assim tranquilas, porque Deus não permitiu que nenhum deles sofresse. Se não fosse pela minha fé e pela certeza que eu sei de onde ele está, a gente não consegue sobreviver a esses desafios da vida. E a gente não consegue sobreviver a esses desafios da vida.